Isto significa que estão vivos? Tem que ser uma célula viva? Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado. Pelo menos de 40% a 50%, o alimento que você come deve estar vivo? Você come alimento morto e quer viver. Isso é um pouco difícil de se fazer. Porque agora você terá que ressuscitar os mortos. Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono. E além do mais, ficar acordado não é o suficiente. Você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não, não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples. no sentido de que deve ter um software bem simples, legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso. Seu corpo é somente uma acumulação de memória que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo. O software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem-sucedido. Portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo. Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver o mais distante de você. Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer é... Você tem, você está no litoral... Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer. ...do planeta causará um certo nível de inércia no sistema. Agora, o importante é que você esteja consciente disso e mantenha os níveis de inércia no mínimo. Por que sempre, se o seu sádhana está funcionando ou não, é sempre medido pelo quanto você dorme e quanto alerta você está, é porque estamos checando a inércia. Quanta inércia você está gerando? Se você está gerando muita inércia, obviamente você precisa fazer algo sobre isso. Então, os níveis de inércia aumentarão se o corpo não permitir que uma certa quantidade de energia entre no nível celular. Para que possa entrar no nível celular, o nim e a cúrcuma combinados é uma tremenda... É como um dilatador. Você sabe o que é um dilatador? Agora, se o seu oftalmologista quer olhar dentro do seu olho, ele olha dentro do seu olho e não vê muita coisa. Ele coloca um dilatador, o seu olho fica assim. Agora ele olha dentro do seu olho. Então, esse é um tipo de dilatador para energia. Ele dilata o corpo de tal maneira que permite que a energia entre e preencha cada fenda dentro do corpo. Isso é importante. Caso contrário, se você fizer muito sádana, não apenas... Não, nim e cúrcuma não são as únicas coisas. Esses são os suportes físicos. O próprio sádana está fazendo isso. Nim e cúrcuma é um bom suporte porque dilatam a estrutura celular de uma tal maneira que ela fica capaz de absorver. À medida que você faz seus asanas, o corpo simplesmente vibrará intensamente com um tipo diferente de energia. Assim, o consumo de nim e cúrcuma com água misturada com um pouco de mel atua como uma maravilhosa forma para limpar o sistema, dilatando o sistema. para que quando você fizer o sádana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos, outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade muscular. E essa flexibilidade, como consequência, torna-se uma maneira para que você lentamente transforme o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Então, cuidar da comida e de algumas coisas é importante. Tão importante quanto o sádana. Ser disciplinado com sua comida, com o que você coloca no sistema, é tão importante quanto fazer o sádana. A ideia é que se você ingerir essa combinação de nim e cúrcuma de manhã cedo e beber algo morno, ela limpará o estômago de uma maneira significante se houver pequenas infecções no seu estômago, elas desaparecerão e também matará as células cancerígenas do corpo. Quando eu digo células cancerígenas, não é que você tenha sido, você sabe, diagnosticado como tendo câncer. Todos os nossos corpos têm células cancerígenas. Somente quando esse percentual de células cancerígenas vai além de um determinado percentual, somente então ela se torna uma doença. Do contrário, todos nós temos no corpo células cancerígenas.